Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é um vídeo de testando e eu vou trazer um novo lançamento de Max Love, a nova vitamina C que está dando o que falar, gente. Por quê? Nessa vitamina C aqui da Max Love que eles lançaram, é uma vitamina C que contém três ativos junto com a vitamina C. Ou seja, vai potencializar muito essa vitamina C, o resultado do produto na pele de vocês. Vou falar tudo sobre o produto, os aspectos, o que ele promete, esses ativos aqui que são três, o que eles fazem na nossa pele, os benefícios que eles trazem, a gente está utilizando eles no dia a dia aí de vocês. Vou falar como eu utilizo o produto tanto de dia quanto de noite e dar algumas diquinhas aí de skincare que a gente ama, né? Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí porque aqui a gente tem várias dicas e se você gosta desse tipo de conteúdo de skincare, também já deixa o seu like aí no canal. Então vamos ao que nos interessa. Sérum facial 3 em 1, vitamina C, mais rosa mosqueta, mais ácido hialurônico, pele hidratada, macia e iluminada, contém 30ml. Vegano, livre de parabéns e livre de petrolatos. O Sérum 3 em 1 Max Love combina os benefícios da vitamina C, rosa mosqueta e ácido hialurônico. Em único produto, proporciona ação antioxidante e hidratante. Conta ainda com depantenol, extrato de gengibre, extrato de figo, extrato de aloe vera, extrato de algas marias e extrato de algodão, componentes que juntos oferecem ação emoliente e refrescante. E qual o seu modo de uso? Após a limpeza do rosto, aplique de 2 a 4 gotas do Sérum 3 em 1, espalhando por todo o rosto, pescoço e colo. Pode ser utilizado de manhã e à noite. Durante o uso do produto, é recomendado pela manhã a utilização de algum produto com fator de proteção. Pronto, agora vamos falar os benefícios aqui que esses 3 ativos trazem na nossa pele. Então, a vitamina C, qual a importância dela, o principal papel dela é o que? Ela ser um antioxidante quando a gente utiliza durante o dia. Então, ela vai ajudar aí contra os radicais livres, a poluição, alteração climática, enfim. Ela também ajuda também na síntese da formação do colágeno na nossa pele, na questão da flacidez, previne aí o envelhecimento precoce. A vitamina C é maravilhosa. Rosa mosqueta tem vitamina A aqui, tá? Na rosa mosqueta. Rosa mosqueta é muito bom pra quê? Regeneração da pele, a hidratação, clareamento da pele. Rosa mosqueta é maravilhoso, gente. Pra isso, e nosso querido ácido hialurônico, que é maravilhoso aí na hidratação da nossa pele, porque ele deixa a pele a todo momento umectada, hidratada, preenche as linhas aí, ó, superficiais da nossa pele. Então, o ácido hialurônico é maravilhoso. Então, nós temos aqui três ativos, um melhor que o outro, né? Vitamina C como ativo antioxidante, rosa mosqueta como um ativo aí de regeneração, clareamento da pele e hidratação, e o ácido hialurônico, né? Que vem aí pra potencializar a hidratação da nossa pele. Então, é uma vitamina C mais hidratante, essa vitamina C que a Max Love trouxe aí. Vou testar agora aqui com vocês. Vou abrir aqui o produto. Dessa vez, eles fizeram um vidrinho marronzinho aí, escuro. A embalagem é bem bonita, né, gente? Reflete aí, vocês estão vendo? Ó, conta-gotas de vidro. E agora eu vou na aplicação da vitamina C. É de dia, vocês estão vendo aí, tá? Só deixei um abajur aí só pra ficar esse climazinho, mas já é de dia. Então, eu já fiz o meu skincare aqui, já lavei o meu rosto, já usei água micelar ou tônico, aí vai dar preferência de vocês. Aí vem a vitamina C, o hidratante e depois o protetor solar. Neste caso aqui, gente, você que tem a pele mista pra oleosa, que é o meu caso, eu já dispenso o hidratante, tá? Por quê? Por termos aí a rosa mosqueta, que é um hidratante muito bom pra nossa pele, e o ácido hialurônico. Então, você pode tá pulando esse passo aí da hidratação, se você achar que não é necessário aí no dia a dia de vocês, tá bom? Aí vocês já vão pro protetor solar. Ela é bem gelatinosa. O cheiro é bem gostoso, é um cheiro meio adocicado, pra mim lembra meio melancia. Eu gosto de fazer desta forma aqui, ó. Coloco as quatro gotinhas e faço assim, ó. E já aplico no rosto. Facinho de espalhar. Nossa, ela é muito cheirosa. Ó bem. O cheiro é muito gostoso. Vou mostrar também a minha pele aí na luz do dia, tá? Pra vocês verem como ela ficou. Se ela vai ficar brilhosa, pegajosa. Pra vocês verem aí. Muito fácil de espalhar. Seca rapidinho. Vocês estão vendo? Ó, já secou. Muito fácil de espalhar. Nossa, que delícia esse cheiro, gente. Maravilhoso. Gosto de passar aqui também. Importante. Até pegar mais um pouquinho. Pra passar aqui no pescoço, que eu acho importante. Ó, ela já secou. Tá vendo? Aí ela fica com esse vício aí. Mas não fica pegajoso. Vocês estão vendo, ó. Passa lisinho aqui, ó. Nossa, o cheiro é muito bom. Muito gostoso. Sensação que tem que sua pele tá veludada. E bem lisinha. Essa sensação que eu tô tendo com essa nova vitamina C.I. Da Max Love. Vim aqui na luz do dia pra mostrar pra vocês a vitamina C. Como ela fica na pele, ó. Ela fica bem sequinha. Nossa, podem ver que nem aparece aqui nos dedos. Bem sequinha mesmo. Não fica pegajosa. E fica com esse leve vício aí que vocês estão vendo. Que pra mim eu acho lindo. É isso que eu tenho a pele mista e proleosa que vocês sabem. Eu não gosto de nada assim. É meio brilhoso, né? Mas esse aqui tá na medida certa. Agora vamos para a pergunta que todo mundo quer saber. Qual o percentual dessa vitamina C? Sim, 1%, gente. Então, essa vitamina C aqui é ideal pra pessoas que têm a pele mais nova. Que está começando aí no mundo do skincare. E pessoas que estão se adaptando ao mundo do skincare. E aí, no caso, em questão de dinheiro, né? Porque é uma vitamina C barata. Mas pelo menos vocês vão começar a se cuidar, que é o importante. Aí, com o tempo, vocês vão pegando vitamina C com um percentual de proteção. Que seria maior. Pra ir investindo aos poucos. E com o tempo, ir investindo em valores maiores. Com percentuais maiores dos produtos. E como eu posso estar utilizando este produto durante a noite? Então, vocês vão lavar o rosto. Vão tonificar ou água micelar. Vão utilizar o tratamento. Se vocês estiverem fazendo algum clareamento. Ou algum tratamento mais potente. Depois, vocês podem vir com a vitamina C. E um hidratante mais potente durante a noite. Aí, no hidratante de noite, eu acho legal. Vocês potencializarem, sim. Além da hidratação que nós temos aqui na vitamina C. Vocês aplicarem mais um hidratante aí na pele de vocês. E aí, vocês vão dormir. Então, essa é a aplicação aí que vocês podem estar fazendo. Tanto de manhã, que é igual eu estou fazendo agora. Quanto de noite, tá, gente? Então, eu acho que eu tirei aí a dúvida de vocês na questão da aplicação. E sim, gente. Quando vocês forem utilizar a vitamina C. Utilize o protetor solar, né? Então, se você está usando uma vitamina C. Você quer hidratar a sua pele. Você quer rejuvenescer. O principal produto que vocês não podem deixar de utilizar. É o protetor solar, tá bom? Então, utilizem aí. Vou deixar um card do protetor que eu estou utilizando aqui na minha pele. Que é mista oleosa. Um protetor bom e barato aí. E que dá pra gente usar aí durante o dia. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês aí. Referente a essa nova vitamina C aqui da Max Love. O que ela faz na nossa pele. Como a gente pode estar utilizando ela tanto de dia quanto de noite. Se você já comprou esse produto. Comenta aí qual foi a experiência de vocês. Que é muito importante a gente trocar essas ideias aqui, tá? Se você não é inscrito no canal. Se inscreve pra não perder as dicas aí da semana. Que eu sempre trago novidades aí pra vocês. E também, se você gostou desse vídeo e dessas dicas. Dá aquele likezão aí pra ajudar o canal. E também me siga no Instagram. Porque lá eu dou várias dicas, gente, diárias. Nos stories, no feed. De tudo que vocês imaginarem. Skincare, moda, cabelo, Netflix, viagens. Tudo que nós amamos. Espero vocês lá. Vou ficando por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.